Pois é, nós estamos falando aqui, porque são tantas as atividades do FGTAS que nós trouxemos, convidamos, convidamos, nossos convidados de hoje são da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e são tantas as atividades que a gente estava aqui numerando algumas para poder passar para vocês agora nesse bloco. Nós estamos recebendo a coordenadora do Departamento de Relações com o Mercado de Trabalho, Ana Rosa Fischer, e o diretor-presidente do FGTAS, o Rodrigo Ribas. Então, assim, a questão do seguro-desemprego, que é muito importante, que também é, de certa forma, gerido por vocês. O que se pode falar hoje? Todo trabalhador tem direito e quando que o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego? Naturalmente, quando ele perde o emprego. Perde o emprego, com certeza. Tem um período mínimo. Mas é quando ele perde o emprego sem a justa causa, né? Exatamente, exatamente. Bom, tem essa questão da justa causa, mas a principal modificação no seguro-desemprego, que é importante esclarecer para a população, o seguro-desemprego, ele é um benefício. Mas o ideal é que as pessoas não precisassem do seguro-desemprego, que ficassem, permanecessem empregadas. O valor dele é um salário mínimo? Deu uma... É, ele é proporcional ao valor do salário. É, tem um cálculo, enfim, que só especialistas... Mas que bom que daí as pessoas vão procurar para poder saber também. Que bom que não precise também, mas não... Bom, agora, no encaminhamento do seguro-desemprego, aquela... o cidadão que procura os nossos serviços para encaminhar o seguro-desemprego na segunda vez que está buscando esse benefício no espaço de 10 anos, obrigatoriamente é encaminhado para um curso de qualificação profissional. Isso é uma determinação, uma política nacional, não é uma vontade nossa, mas é algo positivo. Parece mais uma exigência, mas não é. É justamente... Aquele que está buscando seguro-desemprego em um período curto, algo está errado. Então, o que está faltando? Entendemos nós que o que falta é a qualificação profissional. E essa exigência acabará certamente beneficiando o trabalhador. Claro, vai buscar qualificação. Entrou no nosso Facebook, eu não olhei aqui agora, mas a Amanda me passou. que dia 2 e 3 de maio o Cine Móvel estará em Frederico Westphalen. Exatamente. Frederico Westphalen com o nosso coordenador Fabiano. Estará lá o Cine Móvel presente, mais uma vez, numa atividade do município. E é isso, né? O Cine Móvel não para. Então, o pessoal da região tem que anunciar. É para toda a região ali de Frederico Westphalen, né? Que vocês podem avisar, então, para ele. Quem quiser emprego, quem quiser orientação, fazer carteira de trabalho. Isso. Documento do artesão, como é que é a carteira de artesão. Todas essas atividades ficam disponíveis, como já disse o presidente, no Cine Móvel. E, de fato, assim, com o sistema, sistema mais emprego, que é chamado, que é o sistema interligado de intermediação e seguro, as vagas todas, elas são regionalizadas. Existe um zoneamento para as vagas. Então, de fato, toda a região em torno de Frederico Westphalen é atendida pelas vagas que teremos disponíveis e os trabalhadores da região terão acesso a todas as vagas daquela região, não só da cidade. Perfeito. Como é o perfil hoje das pessoas que procuram a FGTAS para vagas, o Cine especialmente, né? E que tipos de vagas são oferecidas? Nós temos, assim, o nosso público, assim, a maior colocação, onde temos o maior aproveitamento em termos de colocação no mercado são com trabalhadores com ensino fundamental, completo ou incompleto, e de 18 a 24 anos. Essa é a grande empregabilidade que nós temos. Um terço. Um terço da empregabilidade é nesse setor. E quantas pessoas, tem ideia de quantas pessoas são atendidas ou quantos atendimentos por ano, por mês, não sei? No ano que passou, nós ultrapassamos a marca de 2 milhões de atendimentos. Então, estou falando um número total, contando o artesanato, o encaminhamento de seguros de emprego, a carteira de trabalho, que são mais de 200 mil carteiras também que a gente faz, que a gente caminha nas nossas agências. Então, 2 milhões de atendimentos. É um número relevante, mostra a presença da FGTAS, das políticas públicas de geração de trabalho e renda presentes na vida do trabalhador. 2 milhões de atendimentos é um número expressivo e que representou também, qual é a finalidade de todo esse trabalho? É chegar ao emprego. Então, a FGTAS empregou 46 mil pessoas no Estado do Rio Grande do Sul em 2013. E esperamos aumentar esse número agora em 2014. E qual é o trabalho de vocês, o presidente falou da acessibilidade, né? Que o Cine Móvel também tem essa preocupação. E com as pessoas com deficiência, existe algum setor específico? Eu vi que tem muitas vagas em todas as regiões do Estado. Eu entrei ali no Cine de Hugo, opa, que bom. Sim, nós temos sim. Estão oferecidas? É aquilo, assim, eles são sempre um público prioritário das políticas públicas, em geral, das políticas públicas de emprego também, né? Nós temos sim um atendimento especial aqui em Porto Alegre e nas maiores agências, das maiores cidades do Estado. A gente tem sim um atendimento prioritário, uma preocupação, assim, com a colocação, com, enfim, com oportunizar trabalho para esse pessoal. Nós teremos agora, eu posso falar, presidente? Por favor, por favor, que é a bondade. Nós teremos agora, existe um projeto que é do Ministério do Trabalho, é para o Brasil inteiro. E nós estaremos participando do dia D, assim chamado dia D, que será um dia de exclusividade de atendimento para pessoas com deficiência no Brasil inteiro, que será dia 30 de maio. Nós já temos, assim, a confirmação da participação de 25 municípios do Estado, onde nós temos agência, né? E Porto Alegre, com certeza. Em vários locais, o Cine, o Tudo Fácil? Nós ainda estamos, com certeza, na agência Montauri, isso vai acontecer, né? Talvez em outros lugares também, em outras agências também. Mas é um dia, assim, em que eles não terão prioridade, eles terão exclusividade de atendimento. Que dificuldades hoje se tem para esse ingresso? Há muita procura? Sim, nós temos mais procura do que... Vagas. Não, mais vagas do que trabalhadores buscando as vagas. Olha, mas... Havia isso, até é importante também que se divulgue, durante um certo período, porque muitas dessas pessoas, elas recebem aquele benefício de prestação continuada, né? E havia, durante muito tempo, a prática de elas passarem ao mercado formal de trabalho, as pessoas com deficiência, e perderem esse benefício. E, ao perderem o emprego, terem que voltar a buscar o benefício. Hoje, isso não existe mais. É importante que as pessoas saibam disso. Que isso não é mais assim. Hoje, se a pessoa entra no mercado formal de trabalho, ela trabalha. E, se, numa eventualidade, ela perder o seu emprego, o benefício volta automaticamente. Ele é só suspenso naquele período. E não é cancelado, né? E o benefício também é um básico. É um salário mínimo. É um salário mínimo. Mas ele pode ir para o mercado de trabalho e conseguir trabalhar com um salário bem maior. Claro, pode ser por mais do que isso. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa é que aquelas pessoas reabilitadas do INSS, que elas, por algum problema, elas ficaram incapacitadas para o seu trabalho, para a sua profissão anterior, elas podem buscar emprego nessas cotas de emprego para pessoas com deficiência com o mesmo tipo de benefício. Se eles têm algum benefício por problema de saúde e tal, o benefício fica suspenso, mas não é cancelado. Suspenso enquanto está naquele momento. Enquanto está trabalhando. E até pode verificar, porque pode ser um salário mais alto. Isso, exatamente. Um vínculo empregatício com alguns direitos que se tem aqui. Exatamente. Temos, assim, muitas vagas para pessoas com deficiência e vagas boas, vagas, enfim, qualificadas e seria importante. E que orientação que se dá, assim, a mãe, isso que tu falaste, as pessoas têm medo de perder esse benefício. Mas o simples fato de elas irem buscar informação, não quer dizer nada elas têm. Não gera nenhuma suspensão, nenhum prejuízo. Direito e informação, né? Claro, claro. E até para obter, assim, para garantir, quem sabe, essas vagas, já que tem mais vagas do que pessoas que procurem. E isso com pessoas de, não só de nível, de todos os níveis, nível universitário e nível... De todos os níveis. Na verdade, nós temos vagas de todos os níveis, de engenheiro a, enfim, todas as outras vagas relativas ao ensino fundamental. Temos todo tipo de vagas. Só, assim, rapidinho, alguma coisa que se esqueceu, que não se foi colocada, só para finalizar? Por favor. Não é a minha praia, eu sou colorado, mas eu vou ter que dizer que a FGTAS estará organizando, vai participar da FEI Arte, do dia 1º ao dia 11 de maio, lá na Arena do Grêmio. Tá bom que ele entendeu o quê. E também deixar o nosso contato, né, para as pessoas buscarem mais informações, www.fgtas.rs.gov.br. Muito obrigada mais uma vez pela vinda de vocês e até uma próxima. Até a próxima, muito obrigada. Obrigada a você, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.